As dicas de segurança são diversas, mas para o cidadão que quer viajar, sempre avise ali um vizinho ou um parente que ele está indo viajar. O que se costuma fazer muito nas cidades maiores é, por exemplo, não deixar acumular correspondência no portão, dar um jeito de deixar, pelo menos eu fazia isso, falava com o vizinho, coloque lixo na minha lixeira, para demonstrar que tem morador na casa, luz acesa, se tiver a possibilidade de colocar alarme, tudo isso inibe a oportunidade do marginal cometer o crime. A nossa cidade é uma cidade bem tranquila e o que as equipes de patrulhamento vislumbram no serviço rotineiro é, às vezes, essa tranquilidade extrapola e o cidadão acaba deixando o carro ligado na frente do comércio ou com a chave na ignição, residências com o portão e janelas abertas. Então, são situações que facilitam, e o marginal procura essas facilidades, ele vai olhar a residência da pessoa, pô, está aberto o portão ali, para que eu vou me arriscar pulando um muro? Vamos abrir o portão, vamos entrar nessa daqui. Então, são algumas dicas. No comércio, para o comércio, nós não temos muitos crimes patrimoniais aqui na cidade, são poucos, mas os que aconteceram são situações, o comerciante deixar grandes valores ali no caixa. deixem o mínimo, né, para que só consiga rodar o troco e não deixar acumular muito dinheiro.